Rapaziada, imagina só, esse espação, essa gramona, todo o nosso quintal aqui virasse um mini campo de futebol. É isso mesmo, rapaziada? Mano, no vídeo de hoje, eu vou trazer pra vocês um campo de futebol aqui em casa, tá ligado? O que eu vou fazer? Então ir prestes lá na Decathlon buscar dois golzinhos, tomara que lá tenha, que eu não fui lá ainda, peguei a chave do carro, peguei a câmera e comecei esse vídeo pra vocês. O que eu tô pensando em fazer no quintal de casa, rapaziada? Comprar dois golzinhos, comprar uma bola, tá ligado? Uma outra bola, porque o Renato deu a minha bola pro Rambim mastigar, já virou, né? No Giraia. E o que eu tô pensando em fazer com essas madeiras aqui, gente? Porque, velho, não dá pra jogar bola se tem esse montão de madeira aqui. E tá vendo que ela é meio assim? E essa madeira não agrega nada. Só atrapalha, gente. É ruim de andar de bike, é ruim de jogar bola, é ruim de andar de moto, é ruim pra tudo essa madeira aqui. Eu tô pensando, sinceramente, mais pra frente, tirar essas madeiras, fazer a jardinagem aqui da nossa casa pra campo de futebol, tá ligado? Eu vou até pintar ali, ó, os coisinhas do lado, vai ficar nervoso. Mano, o que vocês acham dessa ideia? Já comenta aí, por favor. Comente agora, porque nesse momento, no vídeo de hoje, eu vou lá na Decatro comprar dois golzinhos e já vou começar esse projeto do mega campo de futebol na nossa casa. Quem curtir aí, mano, já vai deixando muito like e deixa nos comentários, mano. Porque, na moral, eu amo jogar bola, meus amigos também. Se a gente tivesse um campo de futebol na nossa casa, a gente ia amar. Na verdade, quem que não ia amar, né? Lembrando, rapaziada, meu Zezinho tá em casa, tá de volta. Quero gravar mais vídeo com ele. E, velho, o meninão tá aqui. Vamos partir. De Camaro hoje. Mano, tá soltando. Meu Deus do céu. Mano, é muito, muito, muito barulhento. Tipo, eu queria um dia que vocês me encontrassem na rua, sabe? Em algum lugar. Eu de Camaro, velho. Pra vocês verem, ouvir o meu Camaro solcando. É muito barulhento, de verdade. Sério, sério. Bom, rapaziada, chegamos já. Velho, eu já tô vendo os golzinhos ali, ó. Se liga só nesses golzinhos aqui, rapaziada. Tem esse pequenininho, tem esse pouquinho maior e tem esse grandão. Esse aqui é muito grande. E também tem esses outros aqui, que é laranja e preto. Tem esse pequeno, esse é um pouquinho maior. E também tem esse outro muito grandão. Então, vou ver quanto que vai custar. Aquele ali é muito caro, mano. Esse grandão aqui, cê é louco. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui e qual golzinho levar. Qual que é mais bonito? O branco ou o colorido? Mano, já comenta aí que o projeto do golzinho em casa vai ter. Mano, tô muito ansioso, tá ligado? Muito, muito. Bom, gente, já tirei a foto pra mostrar pros meninos. É essa foto mesmo que vocês estão vendo aí na tela. E, velho, vou levar pra casa essas fotos e amanhã eu volto buscar ou comprar ou vamos ver se é isso mesmo que vocês querem. E eu tô pensando, seriamente, se não tiver outro lugar mais barato, eu vou comprar aqui mesmo. Esses golzinhos. Como tá nessa época de quarentena, tô até de máscara, só que eu tirei porque eu fui ali pra comprar. Só que já fechou, rapaziada. Tem até poucos carros aqui na garagem e esses golzinhos estavam pra fora e eu já pensei que já dava pra comprar. Só que, infelizmente, fechou. Fecha as quatro. Agora são... Agora, no horário de Brasília, são exatamente... 4h20, rapaziada. 4h20 são agora. E, velho, a Decathlon fechou quatro horas e eu tinha esquecido porque eu não saio muito de casa, sabe? Então, o comércio só tá abrindo, acho que das 10h até as 4h. Então, ferrou. Não vai dar pra comprar hoje. Vamos partir. Bom, mano, vamos fazer o seguinte. Partir pra casa. Vou perguntar pros meus amigos. Cala a boca o som. Tô falando aqui. Mano, eu vou conversar com meus amigos o que eles acham dessa ideia. Vou comprar o golzinho, vou comprar as linhas pra passar em volta, tudo mais. Seguinte, se vocês gostarem do golzinho branco, comenta aí embaixo, mano. Golzinho branco. Se vocês gostarem do golzinho colorido, comenta golzinho colorido. Vou fazer uma enquete desses comentários, vamos ver qual gostou mais de qual. Eu gostei mais do colorido, eu acho que fica mais bonito. Mas eu acho que o branco é mais tradicional. Tá ligado? Eu não sei. E eu vou comprar o mais barato também, eu acho que o branco é mais barato que o colorido. Não sei. Vamos partir? Que eu já vejo com meus amigos o que eles querem também. Ai, mano, que chato. Vim à toa. Olha, pode ser um golzinho desse aí, ó. Olha lá que top. É, moleque. Ó, tem um monte. Ué. Eu acho que aqui é o bagulho de colocar o banner dentro. Golzinho, gol. Ó, gente, fechou. Não tá deixando mais ninguém, 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 ninguém entrar mesmo. Vai tacar as portas fechadas. Nossa, só tem gente saindo. Que chato. Ó, fechou. Fechou a porta. Bom, rapaziada, voltamos na Decathlon hoje. Voltei um pouquinho mais cedo, porque eu vou atrás daquele golzinho ali, ó. Mano, volta e vem tarde, Vitão. Fatora. Dá, dá mais tempo? Não dá. Olha os golzinhos que eu quero. Nossa. Nervoso, né? Vamos montar lá na casa. Vou parar o carro aqui, ó. Fechou. Bom, rapaziada, chegamos. Acionei. Agora, mano, 350Z. Sempre vou deixar o volante aqui, ó. Vixe Maria, olha aqui. Mano, o 350Z tá nervoso, velho. Se liga só no style que tá o carro. Mano, tá bonito, velho. Freio de mão. Mano, o cubo que tira o volante, tá ligado? E eu deixo ele sempre pendurado ali, ó, pra ficar bem bonitão. Velho, nervoso demais. E agora, a gente vai atrás daqueles golzinhos lá. Bora, bora. Porque antes tá ligado, né, mano? Fechou, não deu. E agora, né, vai voltar com esses golzinhos pra casa. Vamos ver quanto de dinheiro que eu não vou gastar hoje, que é dois, né? Dois é mais que um. Então, vai ser o dobro de um. É mais. Ou seja, vai ser mais caro se eu comprasse um gol só. Então, hoje eu vou sair pobre daqui. Bom, como eu mostrei pra vocês ontem, é esse golzinho aqui ou esse golzinho branco aqui. Bom, vamos ver qual que eu vou levar pra casa. Hã? Ele parece maior, né, não? Aquele ali, né? É. Eu também gostei mais daquele ali, ó. Aquele lá, mas aquele lá parece ser bem caro, porque ele é maior, né? Então, ali ele tem aparência mais barato do que... Não. Então, ele aparente ser mais caro do que esse aqui. É. Mas vamos ver. É bonita, né? É, aquele lá é legal também. Vixe, Maria. Bom, rapaziada, já achei aqui o golzinho. Esse aqui é o médio, que a gente viu lá fora. Esse aqui é o pequenininho. Qual que é a vantagem do pequeno ou médio? A vantagem é que o médio é mais caro e o pequeno é mais barato. É tipo isso, tá ligado? Só que do jeito que eu conheço os meus amigos, eles são meio zarô e meio perna de pau. Eu acho que é melhor levar o médio, mano. Porque imagina um jogo de futebol com o Renato. Ele vai chutar a bola na vizinha. Do Renato, eu acho que o gol tem que ser maior que essa parede. Tipo, se for jogar bola com um golzinho pequeno, eu acho que vai ser até difícil acertar o gol, tá ligado? Mas você vê que tu perna de pau. Mano. Vai dar certo, mano. Melhor levar o maior que o garantido. O problema é que vai ter gol. Isso. É importante ter gol, né? Isso, tem que ter gol no vídeo. No vídeo de futebol tem que ter gol? Como é que não tem? Mano, seguinte. Vai precisar de dois gols, não tem um descontinho, não? Dois gols? Eu consigo, meu negócio. Aí, ó. Conseguiu o descontinho? Meu Deus, eu tenho que chorar. Já choro já. Fechou, então. Rapaziada, eu vou levar dois gols, então, desse aqui. Do médio. E vamos que vamos, filho. Vamos fazer um... A gente vai fazer um mega campo na nossa casa, tá ligado? Vamos fazer um campo de futebol, mano. O bagulho é louco. Enquanto ele vai lá, Vitão. Vai, vai, vai. Vai, 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 Vitão. Aí você não sabe jogar porra nenhuma. Tem que jogar. Tem que chutar assim, ó. Vai, 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 vai. Não é você não sabe jogar, não? Desgrama. Eu ia ter jogado por você vir assim. Aí. Eu sei, mano. Manda em mim, manda em mim. Isso. É, ele joga rodando assim, ó. Não sei também, mano. Não vai, velho. É, é difícil, velho. Meu amigo. Dois golzão. Bora? Bora. Cansando. Eu não sei, cara. Não fazia nada. Mano, dois golzão agora pra nós. É isso aí, rapaziada. Vai dar pra fazer o nosso campo lá em casa. Partiu pra agar. E um dia, mano, eu acho que eu vou fazer um vídeo comprando bola profissional. Tem um montão de bola ali, ó. Bola bonita. Bola bonita. Nervosa, né? Bola é isso. É, mas hoje já gastamos demais. Vamos deixar pra amanhã. Abre, Vitão. Falei que esse aerofólio aí não é de fibra de carbono nem ferrando. Rapaz. Pesado, né? Eu seguro aqui, ó. Aqui agora? Hã. Ah, coloca os gols aí pra dentro. Vai ter que caber aí, fi. Cara. Vai ter que caber. Joga os gols pra dentro. Vai ter que caber, fi. Vai ter que caber, fi. O problema é que é dois, né? É dois? Eu sei que é dois. Paguei caro pra cacete. Não é caro, né? Ainda ganha um descontão. A Kobe ali, ó. Só jogar pra frente. Vou jogar lá pra frente. Não, aí, ó. Joga aí, joga aí. Mas não vai fechar. Ih, não vai fechar. Bicho de maria. Tem que dar um jeito de colocar. Por baixo. É, lá pela frente jogar por baixo. É, vai ter que passar pra frente e voltar de ré. Vai, vai, Vitão. Vai, Vitão. Vai, Vitão. Nossa, moleque. Certinho, mano. Tá, mas peraí. Agora o outro ferrou, né? É. Na verdade. O outro joga lá pra frente, Vitão. Ó, joga o outro lá pra frente, então. Isso. Nossa, o Zé é carro de drift. É carro de mudança. É carro de... O Zé é carro pra tudo, fi. Joga lá, joga lá, joga lá. Joga lá, joga lá. Aê, deixa aí mesmo, Vitão. Fechou? É aí mesmo. Não tá batendo nada lá? Lógico que não. Tá perfeito. Ó, vamos ver se fecha. Aí, ó. Perfeito. Misericórdia. É melhor que isso não existe, velho. Meu amigo. Rapaz, eu não tô te vendo. Eu também não tô te vendo, Vitão. Você tá por aí? Olha, deu certinho. Mano, deu certo, velho. Vou colocar aqui o volantão. Já a porta. Mano, tá tudo apertadinho, velho. Tem que cuidar, hein. Se isso aqui for pra frente... Ah, não é pra frente, não. Rapaziada, chegou o grande momento. O ruim é que eu não vejo muita coisa. Mas eu acho... Eu vou aqui no... Aqui, ó. Ó a porta que eu tô vendo aqui, ó. Olha eu aqui. Eu acho que... Eu acho que dá pra ir, hein. Mano, eu falo pra você, mano. O Z, o Z é um carro foda. Vamos, Zezinho? Você é um carro de mudanças. Você é um carro de drift. Você é um carro specialized e magnífico. Ó. Meu Deus do céu. Que carro top. Vamos pra casa que eu quero montar meus golzinhos agora. Fechou? O Z, o Z, o Z, o Z. O Z, o Z, o Z, o Z. O Z, o Z, o Z, o Z, o Z, o Z, o Z. O Z, o Z, o Z, o Z, o Z, o Z, o Z. O Z, o Z, o Z, o Z, o Z, o Z, o Z. O Z, 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 o Z. O Z, 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 o Z. Mano, tô até soando. Soando. Meu amigo, ficou muito top, velho. Deu um trabalhão pra montar. Vocês viram aí uns pedacinhos que eu gravei. Velho, a gente montou essa rede umas quatro vezes errada. Agora ficou top. Então, e o Corona, que o diga, né? Meu Deus, deu trampo, hein? Agora é hora de jogar. Rapaz, mas pior que aquele manual lá, chinês, deu trabalho pra mim mesmo, né? É, mano, bagulho tudo... Nós errou o lado da... Nós refezo o massinho mesmo, né? Da rede. Da rede errou o lado da... 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 Do travessão. A gente olhou um gol, tava certinho. A gente olhou o outro, ele tava meio oval, assim, ó. Mas agora tá top. Mano, olha que louco os golzinhos em casa, rapaziada. Pra gente jogar e gravar. Até porque eu sempre quis fazer isso, mano. Sempre de verdade. E vai derrubar a bola na casa vizinha que eu mato. Vocês só tem essa bola pra hoje, seus vagabundos. Mano, vamos ver se o golzinho aguenta? Segura aqui, Corona. Vamos meter um picudão nesse gol aqui agora. Não, mas arrebenta. Mano, mano. Ó. Mas acerta o gol, né? Oi? Do céu! Você gravou esse picudão? Lógico. Mano, e o gol tá inteiro, cara. Filmou, Alec? Misericórdia. Você gravou isso, né, Alec? Gravei, Alec. Mano, eu meti um toquinho em cima, a bola levantou e eu... Eu achei que esse gol ia voar lá na porta, lá. O gol aguentou, velho. Diz que nem tá amarrado no chão, né? Estável não, não cabe não. Vou, ó. Eu só errei o gol, né? Ainda bem, porque eu não filmei, Alec. Tá filmando, né? Agora tá filmando, Alec. Olha lá, o trabalho. Vai! Nossa! Acertou. Acertou certinho na minha barriga, hein, filho? Ia certinho no gol, hein? Não, só pra você pensar que não acertou, não, ó. Olha o gol aqui, ó. Mas ia certinho eu jogar o gol lá dentro. Eu pensei que você ia ajudar. Eu pensei que você ia fazer assim, ó. Eu ia jogar lá dentro da... Lá dentro da... A mulher. Olha o gol. Rapaziada, na moral, o gol, é... Eu comprei ele maior pra ficar mais fácil de acertar, porque o meu amigo serviu é tudo parante pau. Não, aí eu... E é pra aguentar, mano, ó. Mete o picudão lá no gol, ó. Boca. Tipo, é pra aguentar mesmo. Chuta, corona. Viu? Chuta aí. Nossa, peraí, peraí, peraí. Vou botar um pão do dedo. Vou arrancar o dedo do Felipe que ficou grudado aqui. Não, 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 não. Não tem como eu filmar aí e jogar o mesmo tempo. Não tem nada a ver. Olha como é que ele chutou, ó. Ele ergueu os dedos assim. Faz ideia, ó. Viu como os meus amigos é perna de pau? Por isso que eu comprei um golzão grande. Não vai pra vocês do que os seus amigos. É que de esquerda eu sou ruim. E de direita é pior? É, tá bom. De direita, parece que ele tá de esquerda. Pela grande área. Vai. Mandou. Boa! Que brinqueta bonita, mano. Eu vou fazer um vídeo dando a bicicleta e dela. Mano, mano. Tem goleiro aqui, irmão. Tá fora eu. Vamos fazer um... Um gol, gol. Tá, pega. Vai. Um areia. Vai ter que colocar uma parede ali pra não ficar ali. É, mano, eu acho que eu vou fazer um murinho aqui no dia que eu fizer o... O campo, eu vou fazer o seguinte. Já falei pra vocês. Vou tirar todas essas madeiras aqui do chão. Vou passar a linha em volta aqui. Vou fazer um campo de verdade aqui, tá ligado? Nossa casa vai ter um campo de futebol. E meus amigos, assim que ele chegar, eu vou mostrar pra eles. Mano, na moral... Ô, eles são em outra cidade, em Maringá? Maringá. Mano, ninguém sabe que eu fiz um campo aqui em casa, tá ligado? Tô meio velho. Misericórdia, tô cansado de jogar esse pouquinho. Não aguentou jogar nem o primeiro tempo. Não, nem o primeiro tempo. Mas, mano, o golzinho deu certo. Tá aqui, vai ter vários vídeos. Desafio de travessão com meus amigos. Gol a gol, timinho. Mano, tudo que vocês sempre pediram, vai dar pra fazer aqui em casa, moro? Então é isso, mano. Eu vou deixar esse vídeo aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe muito seu like. Ai, 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 ai. Ah, brincadeira. Fui seca. Que golfe aí, então, ó. Meu Deus. É, na piscina, é bom? Se o gol fosse uns 20 metros mais pra direita, você acertava. É, não precisava ser grande. Se vaca voar, você chunguia leite. Mano, é isso. Valeu, falou, fui. Deixa seu comentário aí pra ver se você realmente gostou do meu golzinho. Vocês viram que foi caro, mano. Foi? Mano, é um golzinho de qualidade, demorou? Deixa o like aí. Valeu, falou, fui. Tchau, 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 tchau.